Música Lucas Moura, hoje titular do Tottenham, conversou com os fãs em uma live e respondeu a diversas perguntas sobre o São Paulo, o atacante de 27 anos diz que retornar ao São Paulo está em seus planos. Eu tenho sim o São Paulo na minha cabeça e nos meus planos, quando cheguei na Europa eu tinha uma meta de ficar aqui pelo menos 10 anos, já se passaram 7, teoricamente faltam mais 3, a gente nunca sabe o dia da manhã, tenho um contrato até 2023 com a opção de renovar, pô mais um, mas sinto muita vontade de um dia voltar para o São Paulo, vestir aquela camisa novamente, é o clube que eu amo e que eu devo muito, estou sempre acompanhando, difícil falar, pode ser daqui 3, 5 anos ou quem sabe daqui a 1. O futebol é muito dinâmico e difícil cravar uma data. Lucas também respondeu se cogita vestir outra camisa no futebol brasileiro, não sei se ele ia conseguir não, minha cabeça no Brasil é totalmente voltada para o São Paulo, é o clube que me formou onde fiz grandes amigos, onde passei 4 anos na base em um período fantástico da minha vida. Jogar no Manubi lotado, conquistar um título da maneira que foi, ver a torcida subindo uma bandeira minha, é um amor muito grande que eu sinto por esse clube, difícil vestir outra camisa no Brasil, disse Lucas. Lucas também elogiou o trabalho do técnico Diniz, sou muito fã do trabalho do Diniz, um grande admirador e torcedor, confio bastante, tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele estava no Oeste, bati um papo muito bacana, um cara muito inteligente que pensa de maneira diferente, torço bastante por ser um cara que preza pelo jogo bonito e por eu ser São Paulino, o time estava muito bem nessa temporada e vai crescer ainda mais, finalizou Lucas. Lucas jogou no São Paulo entre 2010 e 2012, acumulou 128 jogos e 33 gols em um título da Sul-Americana em 2012. Antônio de São Paulo treina em casa para manter a forma física, o atacante segue as recomendações das autoridades sanitárias e do próprio São Paulo em meio à quarentena. Vendido ao Ajax e com saído programado para o meio do ano, Antônio é titular do time do técnico Diniz, ele defendeu a seleção brasileira durante a disputa do Pé Olímpico na Colômbia no começo do ano e fez quatro jogos pelo São Paulo em 2020. O atacante é um dos atletas que mais evoluiu sob o comando de Diniz. Antônio tem publicado em seu perfil imagens em que aparece treinando em casa. Ele diz que tem encarado a quarentena vendo filmes, séries e aproveitado o tempo ao lado do seu filho. A entrevista é concedida ao programa Jogo Aberto que acalheu a manutenção da técnico Diniz do São Paulo. É até estranho falar em consistência num momento tão inconstante, mas acho que é o que São Paulo precisa. Um pouco de estabilidade. No fim do ano começaram as especulações que poderiam dispensar o Diniz, contratar o novo treinador. Então foi muito boa a decisão de manter o Diniz, manter um trabalho. Hoje a gente vive um futebol cada vez mais imediatista, então isso é cada vez mais difícil para um técnico. Acho que é fundamental você manter pelo menos uma ideia, uma filosofia do jogo, uma cultura do jogo. Muito legal manter o Diniz. Começa o ano já trabalhando e aí aos poucos você vai vendo os resultados. Antes dessa paralisação, a gente vê o São Paulo jogando bem, fazendo gols e se acertando. O Pato voltando a jogar bem, o Daniel Alves se encaixando, os meninos novos se adaptando. Descreveu o jogador. Kaká ainda evitou comparações com o Igor Gomes, jogador revelado pelo São Paulo. O Igor é realmente muito talentoso, mas eu concordo de não fazer essas comparações. não acho saudável. Eu já tenho a minha história, sei que muita gente busca essas referências para comparar. Mas o Igor com certeza vai fazer uma história linda no São Paulo e no futebol. Um jogador extremamente talentoso. Finalizou o jogador.